Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, estou voltando com mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu estou indo para o terceiro dia do nosso projeto em Corpo Fios, tá? Já fiz esses dois primeiros dias aí, estou no terceiro dia. Vou disponibilizar para vocês aqui do lado todas as etapas que eu vou estar fazendo hoje no meu cabelo, tá certo? Então, é isso, vamos lá comigo. Primeira coisa, eu vou aplicar o tônico no meu couro cabeludo, tá? Eu vou espalhar ele pelo meu couro cabeludo. E depois que eu espalho, eu vou espalhar assim com as mãos, tá? Isso não é uma massagem, estou apenas espalhando o produto pelo meu couro cabeludo. Depois que eu espalhei, eu vou pegar as pontas dos dedos e agora sim eu vou massagear, tá? E eu ensinei para vocês como vou estar fazendo essa massagem ao longo desse projeto. Expliquei para vocês no primeiro vídeo do início. No início do projeto, está lá tudo explicadinho de como você deve estar fazendo essa massagem aí no seu couro cabeludo. Bom, depois de fazer essa massagem e espalhar o tônico, vamos para a umectação. Vou estar utilizando esse óleo que eu misturei óleo de coco e óleo de rícino nesse vidrinho e vou espalhar no comprimento do meu cabelo. Bom, vamos aguardar o tempo de ação. Aproveitando para mostrar o tanto de cabelo que caiu aí ó, na hora da minha umectação, tá? Bom, depois de aguardar algum tempinho, tá? Que o óleo fez a ação aqui, o tônico também, vamos para o pré-pô. Eu estou utilizando esse pré-pô aqui que eu já ensinei para vocês aqui no canal. Pega uma quantidade e espalha pelo comprimento do meu cabelo. Isso vai facilitar muito na hora de vir lavando o meu cabelo. Então, meus amores, já lavei meu cabelo com esse shampoo aqui da Seta, tá? Não gravei para vocês, gente, porque nesse dia também o meu tanque estava com defeito. Bom, a máscara que eu vou estar utilizando é essa daí da Niele Gold, tá? Máscara de hidratação. Vou pegar uma quantidade na palma da minha mão e vou espalhar pelo meu cabelo. Depois, eu vou fazer o processo de enluvamento. Feito isso, coloco na minha toca e vou deixar agindo mais ou menos um pouco. uns 10, 15 minutinhos. Enxaguei o meu cabelo, já condicionei ele também com o meu condicionador da Suave, que vocês já conhecem. E vou finalizar com esse defrisante meu aí, de Panthenol, da Soft Hair, tá certo? Não vou fazer fonte de calor, não vou fazer nada. Só finalizar com esse defrisante mesmo. E é isso, meus amores. A primeira etapa dos cuidados concluída. Agora, vamos para a próxima etapa, tá? Na quinta-feira. Então, vamos lá comigo. Bom, iniciando os cuidados aqui de quinta-feira, à tarde. Vou aplicar o tônico aqui primeiro no meu couro cabeludo. E vou esclarecer para vocês, gente, que estava falando que tem que dar um intervalo aí de 48 horas. Dá o intervalo certinho, tá? Dá o intervalo certinho de 48 horas da aplicação. Do último cuidado para esse, tá certo? Então, só para deixar explicado para vocês. Agora, eu vou estar espalhando o pré-pull, porque hoje eu não vou fazer a umectação, tá? Não é uma etapa que está no projeto hoje. E agora, é só aguardar o tempo, gente. Com a hora de lavar o cabelo, vou estar lavando com esse shampoo aqui da OX. Depois eu vou trazer a resenha dele aqui para vocês, mais detalhado. Mas eu decidi usar ele hoje no meu cabelo, para estar lavando. E até bom que eu já veja as primeiras impressões que eu vou ter desse produto antes da resenha. Feito isso, meus amores. Depois, vamos para a etapa do dia, tá? A etapa de hoje é hidratação novamente, tá? Como vocês podem ver na tabelinha aí. Dia de hidratação, eu vou estar utilizando essa máscara aqui da Abelha Rainha. Primeiro eu vou aplicar o produto no cabelo, depois eu vou enluvar. Então, é isso. Agora eu vou guardar o tempo para a gente estar condicionando o cabelo. Vou utilizar o condicionador da mesma linha da OX, tá? Da mesma linha do shampoo. Primeiro eu vou retirar o produto, né? A máscara. Vou pegar uma quantidade de condicionador. Vou massagear no meu cabelo. E é isso, amores, ó. Agora eu vou partir para a finalização. Vou utilizar a minha máscara da Absolute One, da ProHal, que é maravilhosa. E vai ser com ela que eu vou finalizar meu cabelo hoje, gente. Sem fonte de calor, sem nada. Dei um tempo das fontes calor por enquanto. Bom, e assim ficou meu cabelo seco, gente. Depois que ele já secou. Não está 100% seco, não. Na raiz, não. Mas já secou bem, ó. Aí eu estou conferindo um pouco do peso do cabelo. Mas, basicamente, ficou assim o meu cabelo, gente, ó. Não vejo a hora de tirar essas pontas com ele também, mas... É aguardar, né, gente? É aguardar. Não tem jeito. Mais uma etapa concluída. Tá certo? Falta mais quatro desse início desse projeto. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueça de deixar o like aqui pra mim, se inscrever no canal e de me seguir no Instagram. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.